Fala galerinha, bom dia, vocês que curtem o canal do nosso amigo João da Tarrafa PB Galera, hoje 27 de março, estamos aqui mais uma vez na Lagoa de Maricá, Rio de Janeiro Para mais uma pescaria daquelas tilápias, entendeu? E hoje eu vou estar apresentando aqui galera, as tarrafinhas aqui de pano de rede Feita pelo nosso amigo aí, João da Tarrafa PB, tá vendo? Tarrafinha top, show de bola Essa daqui, tem essa amarelinha aqui ó, aqui tá aqui embaixo Essa, tem a lá de frente lá ó Essa daqui meu amigo João também foi feita, estamos aqui, mais um dia abençoado Vamos começar nossa pescaria, eu, o Marcone, meu primo e Eduardo Vamos que vamos João, qual que é o outro que tá aí? É isso aí rapaziada, e mais tarde aí, depois da pescaria aqui Que a gente estiver terminando, finalizando, a gente vai apresentar aí os peixes né Caixa tarrafa aqui de João da Tarrafa PB, pegou, entendeu? Tarrafa top, você que quer adquirir uma tarrafa de pano de rede meu amigo Fala com o nosso amigo aí João, entendeu? E não esquece galera, deixa aquele like, entendeu? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum dos vídeos novos que João está postando aí E aqui está galera ó, esse camarada aqui ó, João da Tarrafa PB, segue esse camarada aqui, valeu? Esse é o cara E é isso aí rapaziada, vamos que vamos de pesca, mais tarde a gente vai apresentar o peixe, valeu? Grande abraço aí para o meu amigo João, Ninão, e é isso aí rapaziada, vamos que vamos Vou jogar a tarrafada, vamos Agora João vai jogar a tarrafa Aí João Aí galera Do canal, olha aí a tarrafada aí ó Das tarrafinhas feitas pelo nosso amigo João da Tarrafa PB galera Olha só como é que a tarrafa É que a tarrafinha faz, olha Eita rapaz, Frank acertou mesmo agora foi bonito Olha lá, a tarrafinha feita de pano de rede pelo nosso amigo aí João da Tarrafa PB galera Vamos aí, curtir o canal do nosso amigo aí, deixar aquele like, se inscrever no canal E está aí ó, o Frank arrebentou agora Muito pesado É isso aí Frank, é isso aí Grandinho Carminho está feita na água, o Carminho foi botar e viu É igual o... Cadê o... Cara, eu queria aprender a jogar tarrafa, como é que tu joga isso aí? Carrafa, já sentiu quando o cara... Aí galera, chegamos agora da pescaria aí João Só... Bonito, hein Fica pro canal do João Aí galerinha, sei que não é inscrito no canal aí, ó Se inscreve aí, valeu Deixa aquele like Ativa o sininho pra você receber o nosso vídeo aí E tá aí o resultado da pescaria, ó Tarrafinha, pano de rede feito pelo nosso amigo João da Tarrafa PB Valeu galera, ó Tudo pano de rede, ó Tudo feito por ele, pelo João, ó Tá aí por isso na tarrafa E tá aí galera, o resultado da pescaria de hoje, ó Valeu, ó E aqui está É, tem o pano, tem uma rede lá Todas as tilapas, ó E as tarrafinhas aí feitas pelo nosso amigo João da Tarrafa PB, galera Eu vou finalizar o vídeo Que Deus abençoe a todos vocês É, no final desse vídeo Vai ter dois lances Não peguei peixe, mas é só um lance pra vocês verem que a tarrafa funciona Tá certo? Qualquer coisa você já tem meu zap aí Que Deus abençoe você e sua família O vovô, a vovó, a titia, o titio O bisavô, que quem tiver, né? O evangélico, o católico E várias religiões que representam a Deus Porque sem Deus Eu, você e tudo Não somos nada, tá bom? Mandar um alô aí pro meu amigo também É o Nino Nino Pescador José Marlopes O Mestre Adiano Alberino Meu amigo Popó Galera, se eu não falar em todos vocês Me perdoe, viu? Porque é muita gente, tá bom? Meu amigo Tonho, né? Mauro Fabiano das Telagoas E é isso aí, rapaz Meu amigo Edu Motoboy, né? Ficamos sempre nas correrias, né? Meu amigo Marco Marcos Tarrafa Marcos Pega, salva meu zap aí, Marcos E aquele zap Aquele zap pifou Tá bom, velho? É isso aí Mandar um alô aí também pra A minha amiga Roberta Uma das vendedoras da marca de pano Da Elu Se eu não me engano é de Santa Catarina Tá bom? Meu amigo Maso Da PB Caça e Pesca Da Paraíba Tá nervoso, vai pescar E é isso aí, galera Tamo junto aí Que Deus abençoe aí A todos vocês aí No canal Tô aqui Tô na Tô na Tô aqui, né? Sempre aí na luta Quero mandar também Um alô aí pra O meu amigo Jota Maran Pescaria Mandar um alô aí pra A loja Longmar Pesca Lá do Recife Mandar um alô aí pro O gerente da loja É Rinaldo É Rinaldo Com R Esse é o gerente da loja Lá da Longmar Pesca Tá bom? Lá do Recife Mandar um alô aí também pro Meu amigo Cabeça, né? Tem um canal no Youtube Rapaziada Essas pessoas que eu falei São as pessoas que pediram pra eu falar Tá bom? Quando a pessoa quiser que eu fale É só Falar comigo aí Que eu Dou um alô Tá bom? Em breve vai ter mais vídeo E lembrando que esse vídeo aqui Eu tô na Paraíba Eu vou montar com o vídeo Da galera lá do Rio de Janeiro Lagoa do Maricá O Whisky Compacto Tarrafa A mim Esse vídeo vai ser montado Pra vocês entenderem, né? E lembrando que hoje a Tarrafa Tá ficando bonitinha Olha aí como é que tá ficando o oim dela Tá vendo aí? Olha aqui Esse aqui é o oim dela aqui Aí quando eu colocar Essa partezinha aqui todinha Aqui, ó Aí pronto, aí o oim dela tá terminado E ela vai pros correus E vai chegar no endereço certo Que Deus abençoe Olha aí, tá vendo? Esse aqui já é o oim da Tarrafa Que eu tô finalizando Vou dar esse nozinho aqui Pra Fixar aqui Essa Tarrafa vai pra As águas do Rio São Francisco O pai de Davi Ele pediu pra eu fazer É uma malha 7 no fio 50 Ele pediu pra eu fazer ela com 3 metros Mas eu tô fazendo É com 2 metros e meio, né? Ele pediu com 2 metros e meio Tô fazendo ela com 3 metros Porque 3 metros vai ser uma medida boa pra ele Aí pega aqui Pra galera ver como eu tô emendando Olha aí, rapaziada Tô emendando aqui Tô emendando aqui O oi da Tarrafa, certo? A gente tamo no inverno Vai chover Tamo no inverno Aqui vai... É chuva, já tá chovendo Mas não tem problema Chuva é benção, né? Deixa Deus mandar chuva aí Pra todos nós Pode ficar na... Na... No lugar em chute aí Porque eu trabalho na chuva mesmo Comigo não tem isso não, rapaz É chovendo e eu trabalhando Chuva aqui é benção De Deus Sexta-feira da Semana Santa Tô emendando aqui o vídeo Não, pode ficar no... Na... Na sombra mesmo aí Fica aí pra não molhar Esse é meu zap aí, pessoal Ó... Esse aqui é meu zap O novo número Tá bom? Esse aqui é meu novo número Aí algumas pessoas aí que perderam meu... O meu contato Esse é meu novo número Eu sou da Paraíba Tá aí, ó... Meu novo número Pai Venda Compra de tarrafa Tá bom? Vamos pra cá Chovendo Aqui eu tô todo desconfortável, né? Eu... Eu trabalho mais lá dentro no... No sofazinho Ali é meu escritório Aquele sofá é meu escritório Eu trabalho ali Rapaziada Quando eu terminar de fazer essa emenda aqui A tarrafa já tá pronta Certo? Pega bem de pertinho aqui pra... Rapaziada ver como é que eu emendo hoje a tarrafa Rapaziada, cada cidade Tem diferença De fabricação de tarrafa Na Paraíba aqui eu trabalho desse jeito Eu tô muito feliz com o trabalho das minhas tarrafas Eu vou dizer por quê Porque a minha estrafa tá abrindo Tá matando peixe Certo? Esse vídeo aqui eu vou... Eu vou emendar ele com um vídeo Que foi feito no Rio de Janeiro Né? Somente pra o Frank eu já fiz o quê? É... Três tarrafas pra o Frank Né? Ele é lá do Rio de Janeiro Fiz duas pra o... O Eduardo de São Cristóvão Que é amigo do Frank Um alô aí com o nosso amigo Nil do Reforma, Raimundo E a equipe do Frank Né? Meu amigo Noé É o barbeiro lá do Rio de Janeiro Já veio na minha casa Né? É uma pessoa que sempre parabeniza o meu trabalho Aí por esse motivo eles fizeram um vídeo Em homenagem aí A João da Tarrafa ao PB Eu quero mandar um alô aí pro primo do Frank Né? Que... Eu não tenho bem conhecimento com ele Mas é... É amigo e é primo É meu amigo também De Frank, né? E... É isso aí Aí rapaziada Quando eu terminar essa tarrafa O oi dela já tá pronto Aí vai só montar a ligeira O destrocedor e a ligeira Eu trabalho desse jeito, tá bom? Não tenho cópia de nenhum fabricante Isso aqui é tudo da minha teoria Agora sempre eu digo A tarrafa que existe no mundo eu faço É só me dar a cópia Me dando uma cópia de uma tarrafa Eu faço tarrafa brasileira, chinesa De todo... Toda marca que existe na face da terra É só me dar a cópia Mas por esse motivo Eu não quero Trabalhar com cópia de ninguém Tá bom? Eu quero seguir o meu caminho Eu e Deus Meus seguidores E outros que vão vir aí pro canal Trabalhando do meu jeito Porque às vezes tem pessoas que dizem assim Ah! Eu faço desse jeito Não tem problema Mas vocês vão ver aí O meu trabalho Minhas tarrafas No Rio de Janeiro Enchendo baldos e mais baldos de tilápia E outras espécies de peixe É dado com as minhas tarrafas de pano de rede Tá bom? Rapaziada É... Eu tenho esse canal aloviano No Youtube Eu tenho esse canal aloviano Eu sempre trabalhei com tarrafas de pano de rede Alguns... Alguns amigos meus, né? Às vezes até criticavam Não, já o tarrafa de pano de rede não presta Tal, não sei o que Hoje eu vejo Algumas pessoas que tem canais no Youtube, né? Que faziam tarrafas só a mão E hoje estão fazendo pano de rede Eu bato palma Eu bato palma Mas... No começo Quando eu começava a fazer tarrafas de pano de rede Quase ninguém ligava muito não Mas eu continuei, continuei, continuei E hoje eu vejo muitos famosos Que não faziam tarrafas de pano de rede Só faziam a mão Hoje estão fazendo Porque não é brinquedo não Essas tarrafas que vendem Vendem muito E eu digo assim Graças a Deus que vocês continuem fazendo Porque Deus fez um mundo grande Para todo mundo viver Mas eu sofri Para aprender isso aqui Não peguei cópia de ninguém Qualquer famoso aí Que faz tarrafas Nunca eu comprei tarrafas a ninguém Eu faço do meu jeito Aí é por isso que eu falo desse jeito Não é me exibindo É que vocês vejam uma coisa Cada região tem seu jeito de fazer Agora o detalhe que existir No canal de Youtube Sobre tarrafas Eu faço É só eu querer fazer Ou eu tenho uma cópia Mais detalhezinho Pintar Carreirinha drabada Isso para mim é pão com ovo É porque as minhas chapas Estão vendendo tanto Graças a Deus Que eu prometi fazer 20 tarrafas Nesse ano de 2024 Nós estamos no ano 3 No mês 3 Eu já fiz 9 tarrafas Essa aqui já é uma das 9 Já vai viajar Graças a Deus Graças a Deus Eu tenho que parabenizar Deus O nosso Deus O canal do Youtube Os seguidores do Youtube Que venham visitar meu canal Se gostar fiquem no canal Que é gratuito Mas o que eu tenho a dizer é isso 9 anos de Youtube Eu só conto com 2 anos Monetizado Mas juntando tudo é 9 anos Quer ver que tem pessoa que diz assim Ah Eu estou só com 2 anos Mas já estou monetizado Tem mais de 200 mil inscritos Eu não Eu vou fazer 2 anos Que fui monetizado Porque eu não ligava para o canal E hoje eu valorizo o Youtube É... Tirei um bocado de vídeo Não permitido Não podia estar no Youtube Tirei mais de 150 vídeos Né? Fim uma limpeza É... Graças a Deus Eu estou me organizando Mas eu sempre Quero continuar assim, viu? Pézinho no chão De sandália E vamos que vamos Né? Isso aqui é somente É um detalhe que eu estou Falando, né? Sobre... Sobre João da Tarfa PB Que é eu Mas é assim Estou muito feliz com o meu trabalho Muito feliz com o meu trabalho Mas eu estou tão feliz que Só tenho a agradecer a Deus Ao Youtube Ao seguidor do canal E está aí Vou... Pegar esse vídeo aqui Vou pegar esse vídeo Vou juntar ele Com o vídeo Lá do Rio de Janeiro O vídeo lá do Rio de Janeiro E vou montar Juntar Para vocês verem, tá bom? Agora eu vou levantar ela aqui galera Galera, vocês me desculpem Eu falar desse jeito Mas eu falei a verdade mesmo A gente tem que valorizar isso aqui ó Com o Youtube Porque se não fosse o canal do Youtube Mas eu estava aqui Para o mundo ver a gente Mas eu quero continuar humilde Agora eu só digo uma coisa Para quem já está nas alturas A gente tem que sempre Lembrar dos canais pequenos gente Não vamos esquecer Porque através dos canais pequenos Foi onde vocês chegaram Nas alturas É... Eu peço até desculpa eu falar isso Porque o Youtube Ele sabe de tudo Ele vê tudo Ele olha canal pequeno Ele olha canal grande Ele olha tudo na geral A gente tem que ter uma coisa É sempre Deus no coração E é isso ai rapaziada Vou levantar aqui a bonitona Ela está toda desorganizada Mas eu transformo Panos de rede Em garrafa Coisa linda ai ó Está vendo? Ela está toda desorganizada Ela lá em cima Está toda desorganizada Mas depois vocês vão ver Que princesa ela vai ficar Vamos ver Vamos lá Olha o saco da saco ai ó Chega ai Olha o saco da bonitona Está vendo ai ó Por que o saco desse jeito ai? Porque isso aqui é para pegar peixe de 4kg No Rio São Francisco Pegar tapunaranha Pegar o carpa O tambaquim Outras espécies de bagre Que eu não conheço E é isso ai galera Olha ai ó Está vendo ai ó Fio 50 Está aqui ó Chega ai Fio 50 ai ó Olha Malha 7 Agora olha esses nó Olha Olha esses nó aqui ó Esse tarrafo Que choveu Tem uns pinguinhos de chuva Olha pia Olha Pia Olha Olha Pia como fica meus dedos ó Pia Todo cortado ó A marca do nalha né Agora eu vou pegar assim agora Para vocês verem ai ó Ao contrário ó Olha pia Nem que se mexe Está vendo? Aí está ai Aí está ai Essa tarrafinha ai para o Pai Davi E esse vídeo aqui Eu vou emendar ele com O vídeo do Do meu seguidor Para do Rio de Janeiro Para vocês verem Tá bom galera? Aí ó Pia Isso dá um trabalho isso Para abrir Quando ela bate Na terra Ou no gramado Chega a cair igual um prato E na água chega e fala assim ó Cobriu Pegou Comprou Chegou A tarrafa Entendeu? Em breve tem mais vídeo E vocês Siga João Que Já está muito feliz Eu estou muito feliz Com o meu trabalho Muito mesmo Tá dando trabalhão Peguei meu peixinho Da Semana Santa Já está guardado Eu peguei meu peixinho Faltando oito dias Para a Semana Santa Carapéba Outras espécies Tá ai Tamo junto Sou a de Barreiro E eu vivo fazendo Barrafa ai E sou barbeiro Tá ai o meu trabalho ai Depois vocês vão ver a bonitona ai Chegando nos correios Da cidade De Baer E de Baer Lá para Rio São Francisco Olha o saco essa nenéia Tá vendo ai? Que Deus abençoe Se Yup Seu um monte de coisa Despertar Foi Seu Espírito Que Deus abençoe E A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL